Música O CPP tem 88 sedes regionais e uma delas é Votuporanga. Esta sede está localizada a 521 quilômetros de São Paulo e foi fundada em 1970. Aqui, os professores podem obter suporte para o jurídico e a procuradoria, fazer reservas para as colônias de férias, participar das aulas de alongamento, além da parceria com a Escola de Informática da Cidade e Zicomp, que oferece desconto aos associados. Nesta sede, o público ainda pode usufruir de piscina, salão de festas com churrasqueira e alojamento. A sede de Votuporanga também atende aos municípios de Álvares, Florenci, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Parise, Pontes Gestal, Riolândia e Valentim Gentil. Gostou? Seja um associado do CPP e aproveite todos esses benefícios. Se você curtiu essas informações, dê um like nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos demais conteúdos. Transcrição e Legendas Pedro Negri